Música E oi pessoal, tudo bem com vocês? Signing Player aqui outra vez E dessa vez galera, trazendo pra vocês novas informações vazadas sobre a DLC do modo história do GTA V E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de lembrar pra vocês que ainda dá tempo de participar Do nosso sorteio de um Playstation 4 edição limitada do Batman Arkham Knight galera O console é muito foda e o sorteio dele vai rolar agora no dia 30 de maio Mas ainda dá tempo de vocês participarem, beleza galera? Clica nessa anotação, confira o vídeo e saiba o que vocês precisam fazer pra participar, vai? Boa sorte! E bom pessoal, vamos pras novidades Geralmente as informações que tem sido vazadas são de DLCs do modo online, né galera? Pois dessa vez, saiu informação nova do modo história do GTA Mas elas não são as únicas não, tá galera? Semana passada eu lancei pra vocês um vídeo também contando mais informações sobre a DLC do modo história Contando informações sobre a Jetpack, nova cidade em Northampton e muito mais galera Se você quiser saber essas informações, clica nessa anotação e confira o vídeo porque ele tá muito bacana E bom, vamos pras novas informações da DLC do modo história galera Segundo informações vazadas pelo FUNMW2 e pelo YAM22 Não teremos só uma DLC do modo história E sim duas galera Pois é, uma delas tá sendo localizada como Agent e a segunda como Zombies Sim galera, Zombies! A primeira DLC que é a Agent vai envolver localidades como o prédio do IAA e também o Cassino galera Pois é, eu já trouxe aqui pra vocês vídeo falando tanto sobre os zumbis como também sobre o Cassino galera Clica nessas anotações aí e confira Tem muita informação bacana aí sobre os Zombies e também sobre o Cassino E nesses vídeos eu falo sobre aí, pode conferir que tem informação bacana galera Pois é, muita gente tava duvidando que ia ter realmente Zombies no jogo E também os Cassinos, mas essas informações estão sendo confirmadas agora Tanto tempo depois, na época que eu trouxe o vídeo falando sobre isso pra vocês Nem tinha GTA V da nova geração, agora já tem até do PC Então estamos confirmando essas informações e são fatos constatados tá galera Esses itens, essas informações foram achadas em scripts do jogo Não tá sendo inventado por ninguém O FUNMW2 é um hacker bem experiente Ele sempre traz novidades pra gente E novidades que sempre se comprovam né Ele já vazou a maioria das DLCs juntamente com o Chromax Mode E agora tá trazendo pra gente novidades aí do Modo História Além disso galera, como eu falei pra vocês no meu último vídeo sobre a DLC do Modo História Teremos também novas funções pros celulares Novas lojas, novos interiores E também teremos em torno de 40 a 50 novas missões galera Vai ser muita missão adicionada O novo Modo História vai ser realmente uma expansão Bem similar ao que foi o Ballad of Gaetorio The Lost and Damneder no GTA IV Então vem muita coisa foda por aí Novas horas de jogo Vai ser uma expansão gigantesca galera Vai ser coisa demais adicionada ao jogo Segundo o Ian 22 A segunda missão que vai ter a temática de zombies Vai ter final alternativo Segundo ele na programação tem informações sobre o final A e B E também tem outras duas missões que a gente pode escolher em três finais A, B e C Provavelmente né A opção C é a melhor Que a gente pode arriscar tudo E manter os protagonistas vivos né Assim como acontece lá no Modo História original do GTA V Outra informação que foi recentemente vazada por eles também galera É que nessas expansões aí do Modo História Vão ter duas segmentações né A Agent e a Zombies Na Agent o protagonista principal dos três Vai ser o Trevor E na Zombies vai ser o Michael Por enquanto não tem nenhuma informação sobre o Franklin Pelo que tudo indica ele não vai ser protagonista de nenhuma dessas sequências Porém os três vão participar em ambas Mas vai ter uma segmentação direcionada pra um personagem principal No caso da Agent é o Trevor E no caso das Zombies é o Michael Pode indicar e que futuramente possa ter uma nova brecha Que o Franklin seja protagonista Por enquanto a gente não sabe galera E bom Essas são as informações que foram vazadas agora São as novas informações Por enquanto a gente não sabe nada mais do que isso Assim que foram saindo mais informações Com certeza eu trago aqui pra vocês Porém galera São informações constatadas Como eu falei pra vocês São aqueles que foram encontrados Realmente no script do jogo do GTA V Agora que saiu a versão pra PC Eles conseguem identificar muito melhor Porém informações que indicavam isso também Já foram vazadas há muito tempo atrás E eu já trouxe pra vocês Como eu falei pra vocês lá Nas anotações Eu já tinha comentado sobre uma DLC do modo história Com essa temática de Zombies E também já tinha abordado também Sobre o cassino Sobre ter missões lá dentro Interior e muito mais galera Então agora estão havendo confirmações E mais constatações sobre isso Então realmente é algo que tá bem próximo de acontecer A Rockstar já se pronunciou pra falar sobre isso Já falou que vai ter mesmo a continuação do modo história Porém não deu nenhum detalhe né Teve até uma polêmica recentemente Com um dos presidentes da Take-Two Que ele tinha se esquecido Que ia ter uma continuação do modo história do GTA V E deu uma declaração Falando que ele não sabia nada sobre isso né Virou até um reboliço Mas agora ele deu uma outra declaração Falando que sim Vai ter a continuação do modo história do GTA V E a Rockstar inclusive já está trabalhando nisso Tá galera Então fiquem tranquilos Agora a única dúvida que nos resta É em qual contexto que isso vai ser aplicado né A temática Agent dá até pra entender É plausível que vai ter um cassino no jogo Porque realmente tem um prédio dele lá Essa temática de Agent é algo que é normal Dá pra ser adicionado ao jogo E essas zombies galera Como é que vai funcionar? Porque eu não sei se vocês já perceberam Mas o GTA V Ele trabalha lado a lado com a realidade Tudo que tem nele de mais anormal É explicado de alguma maneira Como por exemplo Os aliens que tem lá Eles só aparecem quando os protagonistas estão chapadões Tá ligado? Então tem uma desculpinha pra eles aparecerem O zumbi que aparece lá em Vinewood Na verdade é um ator que está fantasiado de zumbi Ele não é um zumbi de verdade Também os aliens que estão lá no set de filmagem Não passam de atores fantasiados de alien Pra um filme que está sendo gravado Então qual que vai ser a desculpa da Rockstar Pra apresentar essa temática de zumbis? Porque um apocalipse zumbi galera Sem dúvida Ia ser muito foda Principalmente no modo online Mano Se tivesse algum modo oficial da Rockstar Com os zombies seria muito foda Mas qual a desculpa que a Rockstar vai dar pra isso Tá ligado? A Rockstar também já trabalhou com essa temática Em outros jogos né Dela Como por exemplo Red Dead Redemption Que teve uma DLC que ficou muito foda Uma das melhores DLCs do jogo Que é Undead Nightmare Que adicionava a trama do jogo Zumbis Inclusive que até a própria namorada Do John Washington Se transformava num zumbi Mas ele não matava ela Porque obviamente ele amava ela pra caramba Mas ele começava a matar todo mundo no jogo Teve outros personagens né Dessa trama principal do modo story Que viraram zumbis Cavalo virando zumbi Então foi um bagulho muito foda Um outro jogo que eles já abordaram também Essa temática de zumbi Foi inclusive o jogo da franquia GTA Que foi o Grand Theft Auto Vice City Stories Em que na missão 31 Que tem o nome de Brown of the Dead Ou Carne de Morto Numa tradução meio Bing O lance vem se tem que ir num shopping E começar a matar um monte de zumbi Porém na desculpa do jogo Aquilo não se passava de uma brincadeira Porque na verdade aquilo não se passava de um filme né Eles estavam atuando e matando os zumbis Então qual vai ser a desculpa agora Que a Rockstar vai empregar no GTA V Que é um jogo que tá ali lado a lado com a realidade Com ocultismo Com uns bagulho meio doido Mas tudo no fundo no fundo Tem a sua explicação E é meio corta brisa né Mas vamos ver qual vai ser a desculpa Que a Rockstar vai abordar em cima disso Só sei que vai ser muito foda Uma delícia de zumbis galera Que bagulho foda mano Imagina um apocalipse zumbi em Los Santos Cara Vai ser sensacional pessoal E bom Essa é a novidade aí do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Deixa o seu like maroto Adicione o vídeo favorito e compartilha com geral galera Porque isso ajuda muito na divulgação Se você é novo aqui no canal Sunny Play E quer acompanhar mais novidades aí sobre o GTA V DLCs, mods e muito mais Se inscreva aqui no canal Porque sempre que sai vídeo novo Você pode acompanhar Aqui na descrição tem a nossa extensão Pro Mozilla Firefox E pro Google Chrome Que te ajuda a não perder nenhum vídeo do canal Sunny Play Isso é muito importante E por favor galera Confira aí o nosso último vídeo Que foi um unboxing maroto aí De um mouse muito foda Da GX Game Clica aí e confira Porque o vídeo tá bem bacana Certo pessoal Vocês podem acompanhar a gente também Mais pertinho aí Através da nossa fanpage do Facebook Facebook.com.br Sunny Play Ou então nos seguindo no Twitter Arroba DJ Sunderline Essas são as redes oficiais do canal Que eu sempre troco ideia com vocês Então vale muito a pena curtir E me seguir no Twitter E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aquele abraço E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.